Música Bendito seja Deus, Pai, do Universo Criador, pelo Pão que nós recebemos, foi de graça e com amor, o homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os lãos, que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do Universo Criador, pelo Pão que nós recebemos, foi de graça e com amor, o homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os lãos, que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo, com Deus, que jamais despreza, nossa imensa pertenez, o homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os lãos, que nós vamos repartir.